O Brasil tem dimensões continentais com uma cultura muito diversa. Nós temos a cultura amazônica, com uma cultura tradicional própria dos povos da floresta, dos indígenas. Nós temos o Festival do Boi de Parintins, que é uma festa que se assemelha em tamanho e importância ao carnaval. Nós temos na região Nordeste diferentes manifestações, como a capoeira, como a própria música, que atrai milhões de apaixonados pela cultura brasileira, não só no carnaval. E nas diferentes regiões do Brasil, nós temos culturas muito diferentes entre todas. O Brasil não se resume apenas a samba e futebol, ele é muito mais diverso que isso. E é isso que nós tentamos mostrar através dos nossos filmes, contando um pouco a história dos nossos povos, a história da nossa gente, para que a gente possa levar um pouco mais dessa diversidade cultural para todo mundo. É muito importante para ambos os países que nós possamos dialogar com a juventude dessas nações, mostrando um pouco da nossa cultura, de um lado da China, essa cultura milenar tão rica e tão diversa, e do Brasil mostrando um pouco das nossas potencialidades e da alegria do povo brasileiro. É importante que nós consigamos chegar até os jovens, para que a gente possa estar transmitindo, de geração em geração, um pouco da cultura de ambas nações. O Brasil mostrando um pouco da cultura de ambas nações. Muito obrigado. Muito obrigado.